Não perca nesse sábado mais um programa Goiás de Norte a Sul, 10 para 7 na TV Goiânia. Goiás de Norte a Sul, oferecimento, leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Parque Memorial, mantendo viva as suas memórias mais felizes. Cicobi Loja e Crede, a cooperativa do empresário. Laboratório Núcleo, o mais completo de Goiás. Conheça a história das principais cidades e empresas de Goiás.